Olá galera, tudo bem? Aqui é o Dirceu da Bonsai Zen. Eu venho mostrar essa planta aqui que a gente comecei a trabalhar ela em 2014, num curso que teve aqui em casa com Adriano da Zambuja Roldão e Edson Cordeiro da loja Bonsai lá de Curitiba. Essa é uma planta também, como eu fiz um vídeo anterior, da Bonsai do Campo. Então aqui é a quarta armação dela, já está bem estruturada, então ela está chegando quase no resultado final, apesar que no Bonsai não existe resultado final, porque como é uma arte viva, ela está sempre em transformação, sempre em mudança. Então a gente vai trabalhando e todo ano tem alguma coisa para fazer, alguma intervenção, alguma mudança, algum posicionamento de galho, de patamar. Então está aí o resultado de uma planta trabalhada agora no último sábado, num evento que teve no Bonsai Blumenau, lá no COBE, onde a gente, o Carlos Dramuja, eu aramei ela toda e o Carlos Dramuja deu a, posicionou os galhos, ficou e fantástico o trabalho. Então essa planta aí tem o meu trabalho de três mestres da arte do Bonsai aqui no Brasil, que é o Carlos Dramuja, o Edson Cordeiro e o Adriano da Zambuja. Aí um abraço professores e obrigado pela força aí ó, fica aí ó, o vídeo aí dedicando para vocês felicidade e que o caminho, a arte do Bonsai se estenda por muitos anos na vida de vocês e agradeço por tudo que vocês têm me ensinado. Valeu, um abraço!